Os comerciantes comemoram o incremento nas vendas. Climatizador, é a sensação do momento. Eu acho que pela questão que o pessoal consegue levar ele para ambientes diferentes, às vezes o pessoal dá preferência também. Sem falar que ele climatiza, umidifica o ambiente. Nesta loja, os aparelhos climatizadores e de ar-condicionado são responsáveis por 30 a 40% das vendas. Aqui na nossa loja a gente tem o crediário próprio, onde o cliente pode fazer a compra no famoso carnezinho da loja, e tem também o cartão de crédito, onde ele consegue parcelar sem juros. Uma pesquisa do Procon aponta a variação de até 31,15% no preço de 14 eletrodomésticos para o alívio da onda de calor que atinge a capital. Entre as maiores variações de preços estão o climatizador, que pode ser encontrado com valores entre R$ 2.155 e R$ 3.127 em seis estabelecimentos de Goiânia. E em seguida aparece o ar-condicionado split, com preços entre R$ 2.155 e R$ 3.149. Já o ventilador com pás de 30 centímetros pode ser encontrado com preços entre R$ 287 e R$ 404. De acordo com a pesquisa, o consumidor que comprasse todos esses produtos, pagando o menor preço, gastaria em torno de R$ 4.500. Já se ele adquirisse os produtos pagando o maior valor, os gastos seriam de mais de R$ 6.600, o que representa uma possibilidade de economia de mais de R$ 2.000 na compra. Este casal tem um climatizador de ar em casa para ajudar a amenizar tanto calor. A gente comprou o climatizador, mas mesmo assim o climatizador ainda dá um... como se diz, não atende o necessário devido ao calor, a fumaça e por aí vai. A intenção é instalar um aparelho de ar-condicionado, mas por enquanto eles ainda pesquisam para encontrar o melhor preço. A gente queria muito comprar ar-condicionado, mas eu acho que o preço atualmente não está tão convidativo. A gente faz uma pesquisa geral na internet, vê por aqui em Goiânia mesmo, só que realmente os preços não são tão atrativos assim. Já a Ingrid volta para casa feliz da vida com a compra. Depois de pesquisar muito, vai levar o desejado ar-condicionado. O segredo é pesquisar, porque quando você pesquisa, você consegue ver uma diferença. Ah, eu vou comprar na internet, mas tem a questão do frete, tem a questão de quanto tempo que vai chegar, aí você meio que faz as contas do que vai ser benefício, pós e o contra. Aí eu optei por pegar na loja mesmo, porque realmente ficou mais compensatório.